Música Hoje, esse bate-papo com o Menesca, bate-papo com o Menesca, mas com minha querida amiga também, Cris Delano. Opa, maravilha! Tem muitos, muitos anos, né? Tem muitos, né? Tem bastante. A gente já fez bastante coisa junto. Essa cadeira é boa que está rodando, assim, então qualquer coisa, alguém vem aqui e me vira, tá? Eu me lembrei hoje, estava me lembrando, como é que a gente se conheceu, né? Eu estava fazendo aquela série de disco... Aquarela, né? Aquarela, com o Emílio Santiago, e pedi um vocal, um backing, assim, para fazer umas músicas do disco, e parecia um pessoal todo meio amigo, de repente eu olhei e falei, mas aquela ali eu não sei quem é. Cabelo enrolado, mais gordinha. Aí eu falei, quem é? Aí ela falou assim, é que a menina que você chamou não pode vir, e pediu para eu vir aqui, então. E ela acabou o negócio, ela já falou assim, posso falar com você? Ela mandou uma, aquela cérebro, posso falar com você? Eu acho que não tem, assim, minha mãe diz assim, acho que para ser cantora tem que ser muito cara de pau, ela acha isso. Eu não sei, mas na minha família não tinha ninguém no meio musical. Não tinha ninguém cara de pau na sua família? Não tinha ninguém cara de pau. Tinha cara de pau para outras coisas, né? Mas não tinha uma... Assim, eu estudei música desde criança, mas não tinha ninguém, assim, que fosse do meio artístico, né? Eu achava que, se eu quisesse cantar, eu teria que cantar música erudita, talvez esse pudesse ser um caminho. Mas eu sabia que, apesar de gostar muito, não era o que eu queria fazer, porque eu achava que... Primeira vez que eu peguei uma canção, assim, pensando em interpretar, aí eu vi que a música, ela saiu... Eu não cantei de um determinado jeito por achar que era melhor ou pior, foi como a música passou por dentro de mim e saiu. Claro, claro. E é assim que eu canto até hoje, né? Então, quando eu cantei... Você já falou assim, podemos conversar depois? Claro, claro. Eu quero te mostrar. Eu não tinha por onde, então, assim, eu não podia deixar uma oportunidade escapar. E você tinha 16 anos na época, eu me lembro. Era, bem... 16, é verdade. Mas foi bacana, porque, ok, vamos lá, o que é? Eu sei que a gente aí fez discos juntos, você que cantou. Eu estava gravando um disco meu na época, acho que era para Warner, pareceu? Exatamente. Meio que uma volta sua, depois de ficar muito tempo sem gravar, você foi e gravou o disco Ditos e Feitos, que eu tenho o LP, eu devia ter trazido, né? Podia ser uma imagem bacana. Tem dó, quem viveu junto não pode nunca viver só Tem dó, mesmo porque você não vai ter coisa melhor Tem dó, quem viveu junto não pode nunca viver só Tem dó, tem dó, tem dó Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Não me venha achar ruim Porque você me conheceu assim Me diga agora Ora, ora Não foi assim que você gamou Não foi assim Você sabe muito bem Você sabe muito bem Que mesmo louco assim amei também Me diga agora Ora, ora Será que alguém não foi que mudou Tem dó, tem dó Quem viveu junto não pode nunca viver só Tem dó, tem dó Tem dó, mesmo porque você não vai ter coisa melhor Tem dó, quem viveu junto não pode nunca viver só Tem dó, melésica Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Não me venha achar ruim Porque você me conheceu assim Me diga agora Ora, ora Não foi assim que você gamou Você sabe muito bem Que mesmo louco assim amei também Me diga agora Ora, ora Será que alguém não foi que mudou Pira pompera Toga dó Pira pompera 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 É o LP desse disco. Você cantou as duas músicas no disco. E eu cantei a faixa título, que é a sua, com Nelson Mota. Ditos e feitos. E foi daí que a gente fez de coisa por esse mundo. É impressionante. Cinco continentes. É impressionante. Inclusive, aquela vez que nós fomos lá no Grammy, a gente estava ensaiando, aí começamos a brincar de Sander. Daí saiu um disco, cara. Completamente diferente de tudo que eu produzi. Sim, tinha isso. Você sempre gostou de fazer discos que tivessem uma cara, um repertório. E a gente estava em turnê com Bossa Colcanova. A gente foi no Grammy cantar. Aliás, cara, tenho que contar essa história do Grammy. A gente estava num hotel. Você lembra disso? A gente estava num hotel. E aí tinha que pegar a limusine para fazer a curva assim. Porque o Grammy era do outro lado da esquina. Tinha como passar por dentro. Mas não, é o protocolo. Tem que passar pela... Pega a limusine, faz a curva. É isso mesmo. Faz a curva e salta. 20 metros. Isso. Exatamente. Aí salta... Aí salta todo mundo já para falar com os repórteres. E eu esqueci minha bolsa. Dentro do carro. Dentro do carro. Aí eu voltei para pegar. E o carro é comprido. Sem sair do carro. Sem sair do carro. É, eu ali estava na porta. Eu voltei. Espera aí que eu esqueci minha bolsa. Fui pegar. Fecharam a porta. Saíram assim. Pum. E eu assim de dentro batendo. Não sabia como abrir a porta. Finais da cena. Não vimos você. A gente ouve. Eu abri aqui. Eu crente que ia me levar para o aeroporto. Alguma coisa assim para ir embora. Eu falei, não, eu vim cantar. Imagina-se. Eu ia dar um jeito, não é? Foi ótimo, não é? Foi demais. Mas é dali que nasceu a ideia de a gente fazer aquele disco juntos. Porque a gente estava ali. Porque a gente ficou vários dias ensaiando. Porque a participação no Grammy. Participar no show que vai ao ar, na televisão. Caraca, isso é uma coisa. Aí eu lembro você falando assim. A gente voltou juntos. Eu, você e Alexandre. Não sei por que os outros voltaram. Era outro voo. E aí você perguntou assim. E aí? O que vocês acharam? Foi legal, não é? Aí o Alexandre falou. Pum, é néssica para você? Eu não sei, mas para mim foi o auge. E a gente, nessa brincadeira, a gente foi para a Espanha. A gente pegou o coração partido. A gente passou na Itália. Pegou o Stater. A gente estava nos Estados Unidos. Cantamos So Wonderful. Foi bom demais. E daí saiu esse disco. Que não era projeto. Eu e Cris. Canto em cabaré, muito tenderly. Só você e eu e eu e eu. Lições que eu aprendi com a Saputi. Meu som viaja numa boa de Las Vegas até Piraí. Não entendi. Que na plateia, quando chove, não pinta nem da man I love. Então, num tempo triste, o coração ameaça desistir. E eu digo, cara, I know, é tudo uma questão de calma, body and soul. Fica firme aí. Fica firme aí, never let me go. Essas coisas são parte do show. All the way, be free, you should care for me, dreaming day by day. Eu acho esse papo todo ok. Porque tenho mil canções na alma e hoje sinto que elas são tudo o que eu sei. Canto em cabaré, muito tenderly. Only you and me. Lições que eu aprendi com a Saputi. Meu som viaja numa boa de Las Vegas até Piraí. Não entendi. Que se a plateia está demais Dumb and I love round midnight Do bar tem olhos só pra mim E eu sou a maior, eu sou o Saravon Eu não tenho fim E o refletor parece o sol Iluminando a estrela Unforgettable It is wonderful Say lady singing the blues I, eu quero morrer No calor dessa luz Eu me sinto feliz De poder transmitir It is wonderful Say lady singing the blues I, eu quero morrer No calor dessa luz Eu me sinto feliz De poder transmitir Um abraço Pro merescal E pro alde Esse disco tem uma coisa assim Deselegante minha Porque o disco seria Cris e eu Que isso não é normal Mas chegou uma pessoa na minha sala Eu olhei a capa assim Ah, que maravilha Cris e eu Cris? Não? Eu falei, Cris, desculpe Mas vai ficar eu e Cris É, foi engraçado A gente Não, eu e Cris Cris e eu A gente falava assim Não tinha essa ideia Quando juntou Cris e eu Começamos um disco com Cris E nem pensamos A gente pôde terminar E teu nome? O que? Não é teu nome artístico, não Ah, meu nome? É Cristiane Silva de Brito E era Quando a gente se conheceu Cristiane Brito Primeiro e último E todo mundo me chamava de Cris Cris, Cris Era a época assim De muitas crises Chamava até hoje É, chamava até hoje Mas eu Era Cristiane e tal Minha mãe Nossa, ficou assim Ai, o nome tão bonito Que eu dei pra minha filha Ela Depois acostumou, né? Agora, quando ela vai no show Eu boto o nome dela Celia Delano, né? Pra poder Meu pai também Já assume o nome Pra saber que é parente, né? Pra poder Não, brincadeira E essa figura é americana Nasceu nos Estados Unidos, né? Inclusive o Cris É muito melhor pra você O Delano Foi engraçado que É É bom estar conversando isso Porque a gente vai lembrando Né? Umas histórias Eu tava lembrando que Aí eu fui morar nos Estados Unidos Um tempo Quando eu voltei Eu fiquei com essa ideia De ter um nome Que fosse mais fácil Assim, todo mundo Falar em qualquer lugar Né? Brittle Brittle Ficava meio Cris Brittle Sei lá, achava Cris Brittle Ou então Cristiane Que seria muito longo, né? Perfeita Cris E aí eu lembro Eu não lembro exatamente O nome que você falou Eu falei Menesca, mudei meu nome Agora é Cris Aí eu falei assim Aí você chutou O nome Que era Cris E um sobrenome Com três sílabas Um sobrenome Assim Meio italiano Muito parecido Eu falei Não, é Cris Delano Mas era Eu não lembro agora Se fosse Sei lá Não importa Esse que colou Esse que colou Outras coisas Na tua vida Que você não era muito A parte de composição Você está desenvolvendo muito Agora É culpa sua também Não, não é culpa minha Não Você que mostrou Uma música uma vez E a gente já Eu falei É, mas Aliás, vamos fazer hoje aqui Vamos fazer a tua música Vamos Vamos, né? É bacana Está desenvolvendo muito agora É Esse dia que eu fui lá Para mostrar minhas músicas Acabei ouvindo as tuas músicas todas Não mostrei nenhuma Consegui mostrar nenhuma Não, imagina, né? Estou lembrando de coisas Aí eu vou falar, tá? Fala Meu primeiro Meu primeiro show É Não sei quem Quem exatamente assiste Vai assistir O bate-papo com o Menesca Mas Eu queria falar isso É Como é importante Você ter alguém Que te escute, né? Que Você não sabe de nada Não sabe o próximo passo E, às vezes, Numa conversa Uma mão Que se estende E você Sempre fez isso Não só comigo Eu sempre falo É De estar incentivando Novas pessoas, né? É Eu falei Que ele ia fazer um show E você falou Ah, Cris, então Separa, assim, um repertório Que você goste Eu separei umas coisas Meio de jaz Queria fazer Para explicar Queria fazer meu primeiro show solo, né? É verdade É É Exatamente 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 Queria fazer meu primeiro show solo É Eu não sei fazer Como é que faz isso Eu tinha até conseguido Gente para tocar Para fazer os arranjos Né? E eu não tinha ideia, né? Você falou Você para, assim, e tal E você me ajudou a escolher E você compôs com Aldir Blanc A música que deu nome ao show Que é Eu e a Música Eu e a Música Eu queria muito cantar essa música Se a gente puder hoje Pode, poxa Não tinha pensado nela não Mas podemos A gente vai dar um cortezinho assim Para pegar Pegar a viola e tudo E Vamos fazer uma mágica? Vamos fazer uma mágica É Essa foi das primeiras O galo cantou Para te acordar Quando o sol raiou No outro lugar Mas o samba vem Para mostrar que igual a esse A mais de cem Fogo de palha Mal se espalha E já apagou Não vira a cara E joga a toalha Para o meu amor Eu Pássaro voou Pra não voltar Foi buscar calor No outro lugar Quando o frio vem Que se nota Quanta falta Faz alguém Pra ter do lado Um bem amado Um cobertor Beijo molhado Apimentado Com todo ardor Deixar de viver O que passou Vem ficar feliz Com o meu amor Nem que dá pra aprender Se não dá pra resolver Tem que esquecer Tem que esquecer Tem que esquecer É pra esquecer Vale assim mesmo? É porque a gente Eu acho que o erro Não sei Acho que no bate-papo Com o Menesca Tem que ter lugar Para o erro A gente não ficou Ensaiando a música Se quiser ouvir A versão mais Compre o disco Tem Aliás Essa música Foi das primeiras E a gente pode Botar nesse nosso Novo disco Que a gente Não tinha pensado Nisso Porque eu acho Que como a gente Vai fazer um disco Autoral Nossa Menesca A gente vai fazer Um disco autoral Com músicas suas Com parceiros Músicas minhas Com parceiros E coisas Nossas E aí Pode mais Tchau, tchau.